Olá pessoal, inscritos aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, como foi prometido, agora eu vou divulgar um vídeo com as fotos dos inscritos aqui no canal Quem mandou a foto pra mim, eu vou divulgar agora, vou passar um vídeo aqui com as fotos, ok? Mas antes disso, vou rodar uma vieta Hoje é um guia bastante importante, chegamos aí ó, a marca de 3 mil inscritos Pessoal aqui do canal, participe também do grupo lá no Facebook, é Santa Cruz PE Eterno Amor Quero agradecer a todos os inscritos aqui no canal por ter chegado a essa marca de 3 mil inscritos Vamos chegar a 5 mil e vai ter uma surpresa aqui no canal Aguarde Quem não mandou a sua foto agora, se vocês gostaram do vídeo, aí compartilhe e deixe o seu like aí E diga se vocês querem que eu lance o segundo vídeo com as fotos Vamos acompanhar agora o vídeo E aí 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 E aí